A gestrinônica, aquele medicamento que eu falei para vocês, que a gente coloca embaixo da pele da mulher, durante seis meses ela fica livre dos sintomas de cólica, de TPM, de tensão premenstrual, das dores da endometriose, diminui o miomoterino, diminui os cistos de mama. Essas mulheres que viviam isso, e quando adequam, o doutor Alan falou uma coisa importante, via correta, dose correta, personalizada para cada paciente, com um balanço correto entre os hormônios, as mulheres que são submetidas à terapia correta, notadamente na forma de implante, com a gestrinônica nesse caso, falam, doutor, eu nunca mais vivo sem isso. Mudou minha vida, se você mudar para Nova Zelândia, eu vou junto lá, vou morar numa cabana, mas eu não vou ficar mais sem isso. O que é a terapia hormonal de qualidade, bem indicada. Atenção agora, gente, é outro serviço social que eu e o Alan temos que fazer com vocês, não existe chip da beleza. Eu tive que batalhar muito há dois anos atrás, tive com o Ministro da Saúde, tive com a Anvisa, mandamos mais de 140 trabalhos científicos para a Anvisa, porque, com razão, algumas sociedades médicas queriam proibir a gestrinona, que é um fármaco usado para endometriose, muitos colegas médicos, infelizmente, com atitudes antiéticas, começaram a usar a gestrinona para diminuir celulite, para ganhar massa muscular, porque ele é uma droga androgênica, com ação antiestrogênica, por isso que realmente diminui celulite, mas jamais, vou repetir, jamais se faz terapia hormonal para os estéticos, hormônio não é para isso, hormônio não é para preservar a saúde, para tratar doença, não existe indicação estética para a terapia hormonal. A própria Anvisa já havia dito isso em 1992, e republicou isso agora, em 2022, dizendo, óbvio, que o hormônio é para médico ético, para população ética, é para a gente trazer qualidade de vida, trata menopausa, trata deficiência de testosterona no homem, trata a dominância estrogênica, trata a endometriose. Eu falei para o ministro da Saúde, nós somos 15 milhões de mulheres no Brasil com a endometriose, e a grande maioria está desassistida, e nós temos o melhor fármaco não cirúrgico, evita milhares de cirurgias, chamadas de testosterona, que estão querendo proibir, por causa do bendito chip da beleza. Então não cai nessa esparrela de efeito estético, porque quando você vai usar hormônio e não precisa, em vez de te ajudar, ele vai te atrapalhar. Aí você vai perder cabelo, vai ter acne, a voz engrossa, o clitoris aumenta, eu falo hormônio é perigoso, não, perigoso foi o médico, a médica sempre prepara e prescreveu, e a culpa também é dos pacientes, que vão procurar efeito estético, não tem milagre, gente. A vida saudável é atividade física, é reeducação alimentar, é estar sem vício, é trazer aquele hormonal de qualidade, procurar talhos, procurar caminhos fáceis em terapia hormonal com efeito estético, vai ser ruim, vai ser ruim para o paciente, vai ser ruim para o médico que está fazendo uma conduta antiética, os pacientes vão pagar o preço. Quando eu dar esse problema, doutora Anacê, você é testemunha disso, o pessoal que causou problema, o médico antiético corre, eu trato problemas, problemas e problemas, e quando eu vejo, são o paciente errado e o médico errado, indicou efeito estético, com dose errada, com sem indicação correta clínica, e tinha que dar tudo errado e deu. Olha, eu tenho mais de 2.500 pacientes com gestrinona, minha esposa tem endometriose, cuja gestrinona há muitos anos, e a vida muda. Se não fosse isso, essas mulheres estariam abandonadas, e doutora Lan, foi uma briga, porque até hoje nós enfrentamos isso, os endocrinologistas que não conhecem, os ginecos que não conhecem essa terapia, o que eles pegam? Pega os pacientes problema, que o médico ruim abandonou, e vai cair na mão deles, dos ginecos e do endó, o que eles veem? Amostra viciada sobre problema, sobre complicação, sobre coisa ruim, porque foi o médico de efeito estético. Eu entendo esses profissionais, eles estão cobertos de razão, mas a gente precisa mostrar ao nosso lado, que eu tive, nossa, fizemos um trabalho gigantesco, de ano, junto ao Anvisa, ao Ministério da Saúde, a classe médica, ao Conselho Federal de Medicina, para mostrar que nós somos médicos, que nós tratamos saúde, e que tem muita gente do bem. Uma classe médica do bem, como o doutor Alan, nós estamos fazendo essa live hoje, que é para divulgar as coisas do bem, divulgar conhecimento, divulgar saúde, e trazer segurança, não só qualidade de vida, segurança para a população. Obrigado.